E aí, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de introdução à permacultura. Eu já vou começar chamando o Marcelo, que vai ser o nosso palestrante, debatedor de hoje. O Marcelo é permacultor desde 2001, quando ele fez o seu primeiro PDC, é engenheiro agrônomo e doutor em geografia, onde ele trabalhou com permacultura e novos rurais. Então, Marcelo, a palavra é sua. Qualquer coisa me avisa aqui, tá? Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo. Beleza. Está todo mundo me ouvindo bem. Então, é uma pena não poder ver todo mundo que está participando. A desvantagem de ser virtual é essa. Mas vamos lá. Eu estou à disposição e eu vou fazer uma breve apresentação. Para vocês terem uma ideia, o que a Luísa me pediu foi falar um pouco o que é permacultura, fazer a introdução para vocês e trabalhar um pouco dos princípios e éticas da permacultura. Então, vou fazer uma apresentação. Se precisar, eu passo uma outra apresentação para aprofundar um pouco mais. E, obviamente, em seguida a gente abre para uma discussão, para perguntas que é muito importante também, tá bom? Então, vamos lá. Pode colocar a apresentação, Luísa. O que é permacultura. Vamos começar trabalhando a relação do ser humano com o planeta, né? A atual relação dos humanos com o planeta Terra é essa aí. Nós cada vez pensamos mais no indivíduo, as pessoas tendem a pensar apenas em si e acabam se esquecendo de todas as suas relações com o restante do planeta. Isso inclui tudo o que existe no planeta, né? Desde a natureza em si e a qual nos inserimos como seres humanos, que também deveríamos... nós fazemos parte da natureza, né? Então, o ser humano tem essa tendência de acabar pensando só no seu umbigo e esquecer do resto. E o que busca permacultura é essa volta, é se aproximar novamente da nossa relação com o planeta. Então, no fundo, no fundo, a gente deveria amar a Terra. Mas, afinal, o que é permacultura? Então, vamos direto ao assunto. A permacultura, ela foi concebida, ela foi sistematizada, eu diria, mas o conceito foi criado mais ou menos na década de 70, na Austrália. E qual era o contexto naquela situação? A Austrália é um país continental em que a maior parte do país é um grande deserto e as regiões que têm melhores condições para se habitar são as faixas litorâneas, né? Que são próximas ao mar, porque o interior é um desertão. E, na década de 70, a Austrália se encontrava numa grande destruição dessa parte, dessa faixa habitável, por causa da agricultura intensiva, da revolução agrícola, que, somada à revolução industrial, estava fazendo com que as pessoas todas queriam explorar e produzir tudo que pudesse ser produzido naquela pequena faixa habitável que existe no litoral da Austrália. Então, os criadores do conceito da permacultura, reparando nisso, eles quiseram propor uma alternativa, porque se a gente destruir aquela pequena faixa que a gente tem para habitar, não vai sobrar nada para a gente depois, né? Então, a questão alimentar vai ficar muito séria, a gente tem que mudar esse conceito. Então, o Bill Mollison e o David Holmgren criaram um sistema de agricultura permanente, que eles chamaram de permacultura. Foi o primeiro conceito de permacultura que surgiu daí. Então, a ideia era, não um sistema de produção estático, mas sim um sistema de produção permanente, tanto no tempo quanto no espaço, tão parecido como acontece na natureza. Então, o primeiro conceito foi de permanente agriculture. Daí surgiu a expressão permaculture, que com o passar dos anos, o conceito de agricultura permanente começou a ser expandido para uma cultura permanente, envolvendo fatores sociais, econômicos, sanitários, ecológicos, habitacionais, entre outros, para desenvolver uma verdadeira ciência holística para o planejamento de ambientes. A ideia da permacultura é criar um ambiente onde o ser humano possa levar esse ambiente de uma forma completamente sustentável, em que ele se autorregule, se automantenha. Aí surgiu o conceito de permacultura, uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis, e que eles evoluem naturalmente em relacionamento dinâmico e renovável com o ambiente e o seu redor. Então, é uma forma de fazer com que o ser humano volte a fazer parte da natureza. Um exemplo que a gente aplica é como funciona a cadeia da vida de uma forma convencional. Ela é uma cadeia aberta. Ela é linear. que a gente diz, ela tem um começo, meio e um fim e acaba ali. Isso quer dizer, o consumo sem reposição da matéria-prima na fonte. A gente vai consumindo, consumindo, consumindo e consumindo e esgotando os recursos naturais e, consequentemente, gerando resíduos, o que acarreta numa degradação ambiental. É essa linha que vocês podem ver ali. Os fertilizantes químicos desenvolvidos pela indústria, que são utilizados pela agricultura para a produção de alimentos, para o ser humano comer. E esse ser humano, o que ele come, acaba passando pelo sistema digestivo dele e saindo e virando resíduo, que é excretado, e acaba poluindo o meio. E qual é a ideia? É fazer um ciclo de vida. Quer dizer, ele deixa de ser linear e passa a ser cíclico. Os sistemas são fechados, na verdade, ou completamente interligados, em que todas as coisas contribuam uma para a outra, criando relações. Então, aqui não tem um começo. A gente pode começar pela produção de alimento. Então, a gente produz o alimento, come o alimento, defeca o que restou no nosso alimento, no nosso sistema digestivo, e isso pode virar adubo para produzir alimento novamente. Isso é um exemplo bem simples de um ciclo, de um sistema cíclico, fechado. Então, o consumo com reposição da matéria-prima direto na fonte. O sistema, ele é todo fechado. A natureza funciona dessa forma. E isso acarreta na renovação dos recursos naturais sem uma geração de resíduos, porque tudo está interligado. Consequentemente, a gente promove a conservação ambiental. Como que seria um exemplo disso na prática? Aqui está um exemplo de um chá industrial. Um sistema linear, aquele sistema aberto. Como é que o chá é produzido? Para produzir o chá, o que a gente precisa? A gente precisa das plantas. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas bom. Então, a gente precisa das plantas, a gente precisa de água. A gente precisa de água. A gente precisa do seu cursor, sim, Marcelo. Segue, ótimo. Então, precisa de planta, das plantas, precisa de água, precisa de energia para fazer o chá. E no sistema linear, como é que funciona isso? Da onde a água vem do manancial, que ele é captado para o consumo de água, para a água que a gente vai utilizar. essa água é utilizada na agricultura, que é em grande escala, é utilizada na agricultura para a produção da embalagem do chá e é utilizada aqui no Brasil, principalmente, para a geração de energia elétrica. Os adubos para a nossa produção de chá, eles são derivados de petróleo, são de origem química ou de extração, de origem mineral, de qualquer forma, passando por beneficiamento através de indústrias, que aí alcançam o nosso sistema produtivo, assim como a embalagem do papel, a produção de madeira para ser transformada em papel, que também passa pela indústria, que também consome energia, e a nossa produção da planta do chá, que também passa pela indústria, e tudo se encontra na indústria para produzir o nosso chá, assim como a água passa por um sistema de tratamento, provavelmente, para chegar na nossa casa. E a gente precisa também de derivados do petróleo para produzir o gás, para concentrar a energia que a gente vai utilizar para fazer o nosso chá. E daí vamos fazer um raciocínio. Mas o chazinho que a gente compra no supermercado, quantas embalagens que aquele chazinho, mero chazinho que você vai colocar em uma xícara para tomar, que o que a gente interessa é a planta daquele chá, quantas embalagens tem o chazinho comercial que você compra no supermercado? Vamos fazer esse raciocínio. Você compra o chazinho, ele vem com aquele sachezinho, que é uma embalagem, com uma cordinha e uma etiquetinha. Vamos considerar isso como uma embalagem. Além dessa embalagem, ela vem dentro de uma caixinha. Muitas vezes, na maior parte das vezes hoje em dia, essa embalagem vem dentro de uma embalagem plástica que vem dentro da caixinha, que vem dentro, envolvida por um outro filme plástico. Então, sachê, embalagem plástica, caixinha, outra embalagem plástica envolvendo o sachê, quatro. Esses caixinhas de sachê vêm dentro de uma caixa maior, cheia de caixinhas de sachê, uma caixa de papelão, cinco embalagens. As caixas de papelão normalmente vêm envoltas num filme, seis embalagens, que se juntam várias caixas de papelão para formar, para você colocar naquelas caixas maiores ou naqueles paletes envolvidos por um outro filme. Quer dizer, no mínimo, sete embalagens. Só, e o que interessa de tudo isso de embalagem é só a erva que está ali dentro. Então, para você produzir um saquinho que o que te interessa é a erva, a gente tem todo esse processo industrial para você pegar e produzir um chazinho que você quer colocar o sachê e o que te interessa não é nem o sachê, é só a erva e esquentar a água e tomar o seu chazinho e que você vai depois defecar isso e vai para um sistema de tratamento de esgoto e vai voltar para o meio. Muitas vezes tratado com que qualidade, né? E aquele restinho de sachê ainda que sobrou, você vai descartar num lixo junto com a embalagem do chá, junto com as outras embalagens do chá, vai tudo para o lixo e na maior parte das vezes para o lixo comum onde deveria ser pelo menos um aterro sanitário. Muitas vezes nem isso é. Quer dizer, é um sistema linear aberto. E como que seria um chá permacultural? Como é que vocês fariam isso? um chá permacultural é um ciclo, um sistema cíclico. Ele não é linear. Então, ele pode começar em qualquer momento. Então, vamos começar pela produção do chá. Para produzir o chá, aqui a ervinha que me interessa, o que eu preciso para fazer o chá? A erva. Então, tá, eu pego a erva e eu faço o chá. Mas eu preciso esquentar a água. Então, daí eu preciso de energia para esquentar a água para o meu chá. a energia pode vir de uma pequena floresta que eu tenha com o objetivo de produzir madeira para ter energia para esquentar esse chá. Então, eu pego a madeira, esquento a água, que vem de onde essa água? Ah, essa água pode vir de um sistema de captação de água da chuva, por exemplo. Então, eu capto a água da chuva e utilizo essa água para colocar a minha erva, esquentar com a madeira da minha floresta e fazer o meu chá. e eu consumo esse chá e qual é o resíduo que eu tenho? O pó do chá que eu posso compostar e virar adubo tanto para a planta do chá quanto para o meu sistema de produção de madeira. E a minha urina pode voltar diretamente para um outro sistema produtivo que seria um ciclo de bananeira, por exemplo. Isso quer dizer que é um sistema totalmente fechado e daí daqui volta a produção e fecha o ciclo. Completamente diferente daquele sistema anterior, aberto. E aí a gente chega no objetivo do que é permacultura. A permacultura visa desenvolver o raciocínio das pessoas para que a gente consiga fazer isso o tempo todo na vida. Depois da gente fazer um curso de permacultura de imersão que o pessoal chama de PDC que é Permaculture Design Course vem dessa sigla que se traduz como curso de planejamento permacultural curso de planejamento em permacultura você sai querendo fechar todos os ciclos na sua vida deixar de viver de uma forma linear. Então você começa a fazer isso com tudo e você começa a perceber que a permacultura é aplicável para um sistema de planejamento de ambientes humanos de comunidades sustentáveis mas na verdade ele passa a fazer parte desde o chá que você toma até a tua organização do teu guarda-roupa a tua organização dos móveis dentro de casa e aí fazendo utilizando a mesma lógica de fechar ciclos e deixar tudo mais prático você começa a aplicar isso também no planejamento do teu terreno e daí da tua vizinhança e daí é uma forma realmente você muda a tua forma de pensar e essa é a ideia da permacultura. então ela traz estas éticas que a gente chama a ética da permacultura que é o cuidar da terra o cuidar das pessoas o cuidar do futuro que seriam a gente poderia fazer uma comparação com aquele tripé da sustentabilidade que envolve a questão ambiental social e econômica essa ética ela não necessariamente traz essas palavras ela pode ser apresentada com outras palavras como eu vou apresentar para vocês a seguir o que que significa essa ética o cuidar da terra também chamado de cuidar da terra com t minúsculo que é no sentido de cuidar a base da vida porque a base da vida para nós seres que vivemos fora da terra é a terra da terra que vem todo o nosso sustento tanto no sentido de apoio quanto no sentido de toda alimentação nossa vem da terra a água que a gente bebe vem da terra da terra com t minúsculo mesmo as nossas construções são feitas com terra ou e baseadas em cima da terra então o cuidar da terra tem como como princípio ser a base de tudo ele tem esse símbolo aqui que é uma uma arvorezinha né representada pela cor verde porque a árvore é importante para nós mas não só pela madeira mas principalmente por fornecer um novo ar todos os dias esse é o símbolo do cuidar da terra que é a base de tudo na história da permacultura o pessoal explica que a permacultura podia ter apenas uma ética que seria essa o cuidar da terra mas o ser humano ele não é muito ele não é lá muito compreensível eu sabe o ser humano tem essa tendência a ser egoísta que não é a natureza do ser humano é a natureza do ser humano atual né dentro do sistema capitalista que a gente faz parte a gente tem uma tendência a querer centralizar tudo em nós eu penso em mim em mim o eu é o mais importante que tudo né então se fosse tivesse a permacultura como ética o cuidar da terra era bem possível que as pessoas acabassem excluindo outras pessoas porque elas não estão cuidando da terra direito por exemplo sabe então não a gente tem que cuidar da terra mas pra cuidar da terra a gente tem que tirar o ser humano porque a terra é mais importante não a permacultura não é isso então não adianta a gente ter apenas uma ética então precisou se esclarecer que precisa de mais éticas pra explicar que cuidar da terra não vai ser suficiente então dentro do cuidar da terra surgiu a segunda ética que era cuidar das pessoas que é representada aqui por esse simbolozinho vermelho com duas pessoinhas de mão dada né porque todos os seres vivos comungam em celebrar a vida o cuidar das pessoas porque nós temos que compreender que todos nós somos humanos e a gente faz a permacultura para nós e não é só para nós para mim e para vocês é para nós para todos os seres humanos a gente quer que todas as pessoas tenham a mesma possibilidade de ter a mesma qualidade de vida que a gente busca através da permacultura isso seria o suficiente? seria mas para isso então eu posso ter uma grande empresa e a minha empresa ter uma ação ambiental de cuidar de todas as pessoas eu vou ter projetos sociais e ambientais e dar emprego para todo mundo sabe? então eu vou dar condição para todo mundo vou dar um salário digno para todo mundo e eu vou estar fazendo a minha parte e assim eu vou estar cuidando das pessoas e não é exatamente isso porque a partir do momento que eu tenho o poder sobre as outras pessoas isso não está certo então é preciso que foi preciso se pensar uma terceira ética ainda que seria o compartilhar excedentes ou cuidar do futuro como vocês vão ver durante essa apresentação aqui que é representada por essa torta com uma fatia esse terceiro princípio aliás essa terceira ética da permacultura ela é é mais polêmica de todas porque ela pode ser representada por muitas palavras por muitas expressões então como as anteriores cuidar da terra que seria o planeta o segundo cuidar das pessoas e o terceiro seria o partilhar a partilha justa então a gente pode fazer entender as éticas da permacultura como três p's planeta pessoas e partilha ou cuidar da terra cuidar das pessoas e cuidar do futuro também é uma outra forma de representar por que cuidar do futuro cuidar do futuro para cuidar do futuro a gente precisa compartilhar o que a gente tem no presente para que tenha para todos então qual é a ideia dessa ética que qualquer pessoa que acumule riqueza ao custo do empobrecimento de outras pessoas ela está diminuindo a esperança de sobrevivência da sociedade humana então para nós garantirmos o futuro a gente precisa garantir que todas as pessoas tenham acesso a exatamente as mesmas condições então esta é a ideia da partilha ou cuidar do futuro a terceira ética da permacultura então estas são as três éticas e as éticas da permacultura elas estão elas servem de base para os princípios de planejamento da permacultura que são estes doze princípios opa volta os princípios da permacultura são princípios de planejamento então eles servem de base para a gente se inspirar na natureza e observar como que a natureza funciona que é isso que a gente vai precisar utilizar como princípio no nosso planejamento o tempo todo então cada princípio desses ele é complexo aqui ele está resumindo de uma forma bem simples e vocês provavelmente vão poder estudar isso depois vocês podem buscar no site na internet como um todo mas vocês podem entrar no site do núcleo de permacultura da UFSC que é permacultura.ufsc.br tem um monte de informações sobre permacultura e a gente explica um pouco a respeito de todos esses princípios de planejamento que eu vou apresentar aqui rapidinho para vocês são doze que são o primeiro é o observe e interaja que ele eles vão evoluindo à medida que ele vai passando eles então o primeiro princípio é esse não tinha como ser diferente então antes de você fazer qualquer coisa você observa você precisa observar você precisa entender como que a natureza funciona antes de começar a agir o segundo princípio capte e armazene energia o simbolozinho é um solzinho dentro de uma garrafa né e o objetivo é que se você tiver com fome né você não consegue trabalhar então saco vazio não para em pé então a gente precisa primeiro guardar energia para poder trabalhar depois então capta e armazene energia por isso que ele é o segundo princípio de planejamento e o terceiro ligado diretamente é esse é o obtenha rendimento que o simbolozinho pode ser um sei lá um rabanete com uma mordida não dá para ver aqui mas é um rabanete com uma mordida ou uma beterraba com uma mordida como se preferir obtenha rendimento então a partir do momento que você conserva energia você pode começar a produzir porque você precisa garantir as próximas etapas do teu trabalho então obtenha rendimento e o quarto princípio é o pratique a autorregulação e aceite retornos o simbolozinho é o planeta o nosso planeta ele se autorregula e ele está o tempo todo dando feedback para a gente nos mostrando que se você observa e interage ou você entende como as coisas funcionam você pode começar a observar esse feedback que o planeta nos dá que a natureza está nos mostrando então podem perceber que os princípios são todos muito interligados se a gente observa a gente entende como funciona a natureza e o que ela está tentando nos dizer em vez de atropelar tudo e isso nos leva ao quinto princípio que é use e valorize os serviços e recursos renováveis o símbolo é um cavalo porque nós como humanos utilizamos o cavalo em toda a nossa história e o cavalo tem muitas funções ele pode ao longo da história humana ele cumpriu muitas funções né ele já foi utilizado desde trabalho para os trabalhos mais pesados que se possa utilizar até companhia até para tratamento de saúde e até para alimentação em alguns casos na história né então ele é um exemplo de muitas funções de que ele pode ser é use e valorize os serviços e recursos renováveis que nos remete depois ao sexto princípio que é não produza desperdícios o símbolozinho é uma minhoca porque a minhoca que ela é a grande recicladora da natureza um grande exemplo de que está sempre reciclando 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 transformando resíduo em adubo de novo depois a gente continua observando a natureza e aí a gente chega no sétimo princípio ético que é planejar partindo dos padrões para os detalhes o símbolozinho é uma teia de aranha normalmente a frase que exemplifica esse princípio é esse princípio de planejamento é se você olhar a árvore você não consegue enxergar a floresta eu acho que é isso e o que isso quer dizer é você precisa partir dos padrões se você entender como funciona a árvore você consegue ir ampliando a sua visão até você conseguir enxergar a floresta a floresta inteira mas se você estiver na frente da floresta você não vai conseguir ver a floresta então vocês vão ver ao longo do se vocês forem fazer um PDC ou espero que nesse curso de vocês vão entender que a permacultura trabalha muito com padrões e a ideia de trabalhar com os padrões é entender a lógica deles como que funcionam os padrões na natureza o princípio seguinte é o integrar ao invés de segregar o simbolizinho parece ser uma flor mas na verdade são cinco pessoas de mãos dadas vistas de cima como se estivessem com os braços dados olhando para cima fazendo um circo o que que esse princípio nos remete ele remete até ser ética da permacultura o cuidado futuro compartilhar excedentes porque ele traz a ideia de que você pode sempre ter mais de uma opção estar somando sabe estar trazendo para o outro trazendo para o próximo em vez de deixar só contigo em vez de segregar que é muito mais interessante você integrar o antepenúltimo o antepenúltimo na verdade princípio de planejamento é o uso de soluções pequenas e lentas o simbolizinho é um caramujo uma das coisas que se fala na permacultura no primeiro curso de permacultura que eu fiz se falava o seguinte o ideal seria quando você chega numa propriedade você comprou o teu terreno eu quero fazer minha casa sustentável uma das primeiras coisas que o ideal seria fazer seria você montar uma barraca e produzir construir a tua hortinha seguir essa lógica aqui tipo monta uma barraca num local que você acha que é seguro e constrói uma hortinha para você aguentar no primeiro mês e começa a produzir ali mas essa horta não está no local definitivo essa barraca não está no local onde vai ser a tua casa e você fica produzindo e se mantendo nesse terreno por um ano observando como que esse terreno funciona nas quatro estações durante um ano em todos os meses do ano como é que a água flui por aquele terreno na época de chuva como é que os ventos trabalham o solo trabalham as árvores nas épocas de muito vento qual é o principal vento daquele lugar onde que pega sol em que época do ano e aí sim você vai planejar o lugar ideal para a tua casa e o posicionamento da tua casa naquele terreno e qual vai ser o local ideal para você fazer a tua horta claro que muitas vezes não dá para a gente fazer isso mas o ideal é que a gente volta para o primeiro princípio e observe e interage use soluções pequenas e lentas que respeitando o ritmo da natureza ela respeita o nosso ritmo também se você pensar ah então mas eu quero uma resposta rápida a resposta rápida o que vem rápido pode ir rápido também então resposta rápida eu posso usar um adubo solúvel de origem mineral derivado de petróleo que ele vai me dar uma resposta rápida vai ser absorvido rapidamente pelas plantas e elas vão produzir mais rápido mas em compensação ele vai ser lixiviado mais rápido e vai poluir os mananciais de água mais rápido também enquanto que se eu utilizar um adubo orgânico que ele se decompõe muito lentamente ele vai dar uma resposta mais lenta mas em compensação ele também vai demorar mais tempo para ser degradado e isso serve para toda vida os princípios a gente fica passando o tempo todo ao longo das aulas de permacultura para fazer a gente sempre parar e pensar para tudo tem um princípio de planejamento aplicado agora sim o antepenúltimo princípio é use e valorize a diversidade esse símbolo é muito legal muito rico vale a pena vocês olharem ele com calma depois olhando rapidamente assim parece um beija-flor beijando uma flor mas quando você olha com mais detalhe você repara que o desenho do beija-flor é o mesmo desenho da flor e a gente volta para aquela história dos padrões o penúltimo princípio de planejamento é use as bordas e valorize os elementos marginais o símbolozinho olhando à primeira vista parece um morrinho com um sol nascendo ou se pondo e um rio saindo do meio desse morro ou um caminho mas bom o rio não deixa de ser um caminho que vem desse morro o que ele quer dizer porque é um rio porque o rio tem bordas e se vocês pararem para reparar parar para reparar é ótimo para vocês repararem na natureza a maior diversidade costuma estar nas bordas quer dizer nas margens se vocês pensarem naqueles ideia de ecótonos sabe o que são ecótonos aqueles os ecossistemas entre um ecossistema e outro é onde existe a maior biodiversidade vou dar um exemplo pensando nesse rio pensando na água qual é o local que tem a maior diversidade de vida no mar por exemplo é lá no meio do oceano ou é na terra não é na praia que é onde o mar encontra com o oceano um exemplo são os manguezais onde que tem a maior diversidade de vida é na borda dos rios que é onde a água encontra a terra e quando se fala de ecótonos de biomas quando eu estou falando por exemplo do semiárido nordestino e da floresta amazônica são dois biomas que tem toda uma vida distinta em cada um deles e onde que tem a maior diversidade de vida entre esses dois biomas onde eles se encontram por exemplo lá no Piauí no Maranhão que é onde o o semiárido se encontra com o bioma amazônico quer dizer você tem a forma de vida desses dois biomas no mesmo lugar então use as bordas e valorize os elementos marginais vai te opar trabalho vai te aumentar a possibilidade de vida e o nosso último princípio de planejamento da prima cultura é o finalmente quando a gente chega no fim seja criativo e responda as mudanças por isso que ele é o último o simbolozinho é uma mariposa porque a mariposa porque ela está em mudança a mariposa passa por fases distintas completamente diferentes de vida e quando ela muda ela tem que mudar de novo ela coloca o ovo e nascem novas lagartas que vão virar pupas casulos e depois vão dar origem a mariposa que vai colocar os ovos está sempre em adaptação esse princípio seja criativo responda as mudanças quer dizer e ele finaliza o nosso ciclo opa volta por causa disso quer dizer você tem que estar sempre disposto a mudar às vezes voltando para aquele quarto princípio aceita o retorno aceita o feedback então vê o que a natureza está tentando te dizer observa e interaja e assim se adapta às mudanças que aconteceram na nossa vida nossa vida não é estática ela é dinâmica então a gente tem que estar sempre disposto a mudar e a planejar então apesar quando a gente faz um planejamento para uma cultura a gente faz um planejamento do espaço esse planejamento não é estático nunca vai ser estático você vai fazer planejamento para o tempo atual você pode ir lá na frente na prática o teu terreno fica completamente diferente daquilo que você planejou mas é assim que funciona e você tem que estar adaptado e sempre adaptando e melhorando e aplicando na prática as suas mudanças e como é que é esse planejamento do ambiente daí a gente chega no método de planejamento da permacultura o método de planejamento da permacultura ele começa com a leitura do ambiente uma leitura da paisagem na leitura da paisagem a gente identifica o que que esse ambiente tem a nos oferecer o que que esse local esse lugar nos mostra então tudo que não depende de você para que exista então a gente faz o reconhecimento dos setores na paisagem que evidenciam a manifestação de determinados tipos de energia o que que são os setores são da onde vem as energias por exemplo digamos que a minha casa esteja no meio desse desenho aqui ela seria essa zona zero aqui em volta da casa a gente identifica que vem ventos ventos da onde ah os ventos vem desse desse lugar por exemplo aqui na minha região ah os ventos vem do sul os ventos frios do sul vem as deadas em relação ao plano tem uma época do ano que tem menos sol que o sol nasce mais fechadinho lá no canto passa mais baixo e se põe mais fechadinho e tem outra época do ano em que o sol nasce lá atrás passa lá por cima e deixa tudo muito quente e se põe lá atrás também que é o verão e daí no verão tem os ventos quentes os ventos quentes eles vêm de que parte da paisagem ah eles vêm dessa direção normalmente do norte nordeste vem os ventos quentes aqui no Brasil no caso e é dali que vem a possibilidade tem a maior possibilidade de ocorrer os incêndios por exemplo e da onde que vem as chuvas qual é a época do ano que ocorrem a maior quantidade de chuvas e se a gente continuar fazendo a leitura da paisagem a gente pode identificar onde que a minha casa está localizada em relação a essa localidade ah tem um morro aonde que está o morro está voltado para o norte está voltado para o sul é então ele está protegido de que ventos as plantas vão pegar muito sol pouco sol porque tem eu posso ter um morro de cada lado do terreno então isso tudo influencia no meu planejamento próximo daqui tem uma estrada essa estrada faz muito barulho eu tenho uma vizinhança que é uma vizinhança urbana então tem poluição que está vindo essas coisas independem de você isso faz parte da leitura mas aparece na leitura da paisagem nessa definição dos setores do teu terreno do teu planejamento depois de você entender os setores você faz o zoneamento que a gente chama na permacultura você define as zonas energéticas por que que são zonas energéticas quer dizer o quanto de energia que você vai precisar colocar para que esse espaço seja o que ele tem que ser então as zonas elas evoluem de zero até cinco em que a zona quanto menor o número quer dizer aqui você vai despender mais energia nela e quanto menor o número maior o número é aquilo que você vai despender menos energia em cima dessa zona então a zona zero costuma ser a nossa casa a casa é o local onde você mora onde você está passa a maior parte do tempo portanto gasta mais energia em volta da casa fica aquela zona aquele local que é onde você vai fazer a produção mais intensiva de alimento que você tem que estar todo dia cuidando alimento para o consumo diário sabe então ali podem ter pequenos animais vai ter uma horta para consumo imediato você vai ali colhe o teu almoço o teu café da manhã a tua janta e essa é a zona um a zona dois se afastando um pouco mais da casa ou não porque essa localização que é um exemplo didático ela não precisa ser sempre em círculos concentricos assim a zona dois você vai ter uma produção não tão intensiva quanto na zona um mas aquelas coisas que você ainda vai usar algumas vezes por semana por exemplo então pode ter alguns animais não tão pequenos como galinha por exemplo os animais de médio porte pode estar numa zona dois que você vai precisar de vez em quando o esterco deles para adubar a tua horta você vai ter alguns alimentos que não são tão ciclo curto como hortaliças então você pode ter algumas frutíferas na tua zona dois uma produção não tão intensiva assim e a zona três que é o local que você vai despender um pouco menos de energia são aquelas lavouras numa escala maior uma produção que você vai produzir e você vai colher daqui a alguns meses sabe então é onde você vai ter uma produção numa escala maior também por exemplo para produzir excedente então você pode produzir na zona três é uma lavoura grande para talvez vender grãos ou para fazer pão ou para um plantio intensivo de madeira para produzir energia para usar no dia a dia da casa ou da onde vai vir a tua fonte d'água por exemplo pode ter peixes também nesse sistema de criação ou pode ter uma criação de animais mais confinados que requerem um pouco mais de atenção e na tua zona quatro é aquele sistema de produção de criação que não é tão intensivo que você vai lá uma vez por semestre uma vez algumas vezes poucas vezes por ano então você pode ter madeiras que você vai produzir e vai colher só daqui a alguns anos isso é na zona quatro você pode ter aqueles animais que são criados soltos aquelas caixas de abelha que você vai uma vez por ano só para recolher o mel isso é na zona quatro e a zona cinco é aquela que você você não vai produzir nada na zona cinco você vai deixar ela como está e você vai tirar o que dali? inspiração você vai visitar a tua zona cinco para você meditar para você principalmente reparar como é que a natureza funciona se eu não estiver fazendo nada e se inspirar e ver como que ela funciona e aprender para você aplicar nas outras zonas então normalmente são as áreas de preservação permanente as matas ciliares isso aqui é a zona cinco dela você pode tirar a inspiração no máximo algumas sementes talvez alguma coisa assim para você utilizar nas outras zonas mas você não vai modificar nada delas ela é realmente o que vai servir para você se inspirar e fazer o planejamento o resto do planejamento e aí dentro de cada zona você vai ter muitos elementos e essa é a forma como que nós permacultores fazemos o planejamento permacultural em si baseado em elementos o que que são os elementos cada coisa que você tem dentro da tua zona ela é um elemento ela pode ser de uma origem da terra produtiva alguma coisa como plantas como melos ela pode ser de origem animal uma criação ou ela pode ser de origem uma ferramenta um equipamento uma estrutura estrutural então as ferramentas os elementos eles podem ser animal vegetal estrutural né e eles tem que estar sempre interligados entre si e cada elemento ele tem as características então quando você vai definir um elemento você pensa eu preciso ter uma xícara como é que é uma xícara uma xícara ela é um objeto cerâmico duro normalmente que tem uma alça e é frio e ele tem a capacidade de armazenar coisas dentro essa é uma característica de uma xícara então as características me levam às funções para que eu uso uma xícara eu uso uma xícara para colocar normalmente líquidos dentro mas posso colocar sólidos também armazenar na hora de consumir essa é uma função da xícara que outras funções dependendo do material que seja a xícara eu posso utilizar ela para esquentar uma água posso botar a xícara numa chapa e esquentar a água que está dentro dela ela cumpre duas funções eu posso usar xícara também se eu colocar uma tampinha nela para armazenar líquidos dentro dela ou sólidos então cumpre três funções então quer dizer eu tenho um elemento que tem determinadas características que vão me servir me vão servir para eu entender quais são as necessidades características funções desse elemento para que ele serve quais são os potenciais dele e assim definir três funções que eu vou utilizar e esse elemento tem necessidades a xícara precisa ser armazenada ela precisa ser limpa de vez em quando ela precisa ser bem cuidada precisa ficar em um local abrigado que não caia e que outros elementos que eu posso ter cada elemento tem características necessidades e funções pelo menos três funções para ser útil dentro do meu planejamento exemplos de elementos dispositivos necessários a serem inseridos no teu planejamento a partir dessa análise individual e coletiva do teu sistema exemplos de elementos a tua casa a tua horta a sude que são estruturais a tua roça a tua lavoura o galinheiro isso tudo são estruturas uma praça onde você vai reunir a comunidade a vizinhança as ruas elas têm funções esses são elementos estruturais outros elementos a galinha o porco a abelha a vaca a cabra o cachorro o gato tudo são elementos elementos animais elementos vegetais ou cultivados o cogumelo as hortaliças todas as hortaliças a madeira que você vai utilizar para produzir madeira eucalipto para produzir madeira ou outras plantas para produzir óleos são elementos vegetais e todos os elementos têm que estar interligados entre si então quando eu faço o planejamento eu penso que ele tem cada elemento tem três funções e cada elemento tem que ser suprido pelas funções de outros elementos então é aí que a gente fecha o ciclo então por exemplo a galinha vai produzir esterco que vai alimentar as minhas hortaliças que vão servir de alimento para mim que vão produzir esterco que vão alimentar também as hortaliças ou que vão ou que vai produzir vou utilizar na lavoura que vai alimentar a minha vaca que vai produzir esterco para o meu eucalipto que vai produzir madeira para eu construir a minha casa e assim a gente vai fechando ciclos e essa é a forma de pensar para uma cultura e que ela como eu falei no começo é útil desde da organização dos móveis na tua casa ou da roupa no teu guarda-roupa até o planejamento da tua casa e o planejamento da tua comunidade da tua vila da tua cidade e assim vai então aqui um exemplo de aplicação de zona energética aqui na propriedade do Arthur que deve dar alguma das aulas para vocês ó aqui é o terreno dele ó o zonamento ele não é circular como vocês viram naquele exemplo de antes ó a casa que está o telhado da casa na frente da casa tem uma zona 1 do lado da zona 1 tem um açude que é a zona 2 do terreno dele e na encosta do morro tem uma zona 3 que é a agrofloresta lá no fundo tem uma zona 4 que é o plantio de eucalipto para madeira no caso dele e lá no fundão a floresta que é a zona 5 ó os elementos presentes em cada zona ó na zona 0 a casa na zona 1 aqui a horta tratamento de efluentes da casa um local para guardar ferramentas e viveiros de mudas na zona 2 tem peixes tem produção de biomassa no açude de biomassa de plantas aquáticas tem criação de pequenos animais e também serve de área de lazer na zona 3 ó o sistema agroflorestal e roça com um monte de fruta de um monte de madeiras e outras coisas a zona 4 eles tem uma bomba de biomassa que é uma parte da floresta em que eles tiram a serrapilheira da floresta para utilizar como adubo nas outras zonas e a produção de madeira para lenha para construção para o que precisar e a zona 5 é a produção de água é onde fica a nascente alguma coisa de serrapilheira quando precisa e inspiração aqui outros exemplos de planejamentos que podem ser permaculturais no caso uma vila na área urbana também pode ser planejada de forma permacultural então utilizando um desenho imitando a natureza em que tem as casas daí tem a rua de acesso às áreas produtivas em comum no centro e daí outra faixa de casas com áreas verdes e para ter outra rua aqui visto de lado uma rua com muita área verde entre as casas ou um outro terreno com planejamento tem casas distintas comunidades utilizando sempre padrões imitando a natureza tudo com suas funções e aqui um exemplo mais quadrangular mas todo quadradinho mas ainda assim muita área verde todas as casas com áreas produtivas de alimentos e onde seria a zona 4 a zona 5 aqui bom aqui tem uma área de floresta essa aqui pode ser uma zona 4 as árvores são todas iguaizinhas e atrás tem uma área verde pode ser uma floresta uma zona 5 quando você trabalha o planejamento numa comunidade você não precisa ser centralizado as coisas as casas não precisam ter necessariamente todas as zonas mas elas tem que estar próximas o suficiente para terem todas as zonas em conjunto no sistema coletivo então vocês num curso de permacultura vocês passam por todos esses temas que são trabalhados você trabalha ecologia e clima padrões naturais leitura da paisagem estuda solo ecologia cultivada manejo captação tratamento e uso das águas manejo conservação utilização planejamento em relação a energias formas de bioconstrução e de organização da sociedade como um todo para saber utilizar tudo isso e para a gente conseguir cumprir todas as éticas da permacultura quer dizer são todos os conhecimentos que são importantes para o planejamento permacultural noções de ecologia e clima coisas que são vistas ao longo do curso agora vou passar rapidinho porque vocês vão ver isso nos outros dias os conhecimentos de padrões naturais de leitura da paisagem aquela história da posição do sol em relação ao relevo como que funcionam as energias na paisagem onde se concentra a energia fria uma faixa onde a energia vai estar mais controlada em relação à temperatura para onde vai o ar frio para onde tem mais chance de ocorrer erosão diferentes tipos de solos e vai como se formam os solos como que eles podem ser utilizados tanto para a agricultura quanto para a construção todas as formas de produção de alimentos que é a parte que a gente vê na ecologia cultivada desde sistemas de criações integradas galinhas integradas a hortaliças formas de plantio as mais diversas formas de manejo das águas de sistemas de captação de água da chuva isso é uma cisterna para quem não reconheceu forma de manutenção da água na paisagem através de pequenas intervenções sistemas de aproveitamento da água na produção de energia e tratamento de afluentes no quintal por exemplo em pequena escala aproveitamento de energia e observação da energia na paisagem é uma paisagem com pouca energia e com muita energia potencial e formas de aproveitamento dessa energia parte de bioconstrução como você pode adaptar a sua casa para deixar ela potencialmente aproveitar melhor as energias da paisagem aproveitar melhor a iluminação a ventilação e todo o dispositivo de como planejar e construir a sua casa se inspirando na natureza nos seres que utilizam isso da melhor forma inspiração construção de barro como o João de Barro reproduzindo em forma de construções de adobe onde isso é possível pau a pique construção com bambu e a forma de organização social que pode interferir e nos inspirar todas elas desde uma forma de economia solidária como moeda local e forma da organização social de ajuda mútua de decisão por consenso de banco de horas de organização de ecovilas e da comunidade como um todo da organização social cooperativismo tudo isso é visto num curso de permacultura então a permacultura é uma ciência holística que trabalha uma visão sistêmica que é como a gente pode enxergar o todo de forma integrada isso é permacultura e ela trabalha tudo isso a ética da permacultura como se fosse no centro de tudo trabalhando com os elementos da natureza que levam a tudo que a gente trabalha como seres humanos as nossas necessidades e as técnicas que a gente utiliza compostagem criação de animais sistemas agroflorestais o zoneamento da permacultura o manejo dos solos dos resíduos das águas da fauna da reconstrução a socialização medicina economia solidária e assim vai e é isso aí a permacultura ensina a gente a olhar para o mundo você afasta a janela querida você não vai querer ficar para trás não é? e é isso que a que a sociedade de consumo nos prega na verdade talvez a visão deveria ser outra né? é isso aí pessoal esta foi a apresentação muito obrigado Marcelo a gente que te agradece muito legal essa primeira aula né? nos outros dias a gente vai ter tempo e chance de explorar um pouquinho mais a Ana Carolina que vai falar de bioconstrução aqui na sexta-feira ela comentou aqui que vai falar de novo essa questão da observação né? do espaço e a Estera ela fez uma pergunta que você só tocou mas eu acho que vale a pena você dar uma explicadinha um pouco melhor é como que você faz esse planejamento quando você está tratando de área urbana né? então se você está pensando numa escola numa casa como que você faz? tá no canal da rede Neperma Brasil no YouTube tem um monte de vídeo sobre tudo isso vocês podem estar lá também tem vídeo sobre permacultura urbana e tem vídeo sobre permacultura na escola então você vai lá que você vai encontrar muito material em relação a isso inclusive a gente tem playlists sobre todos esses temas que são trabalhados na permacultura no canal da rede Neperma Brasil Neperma é núcleo de estudos e pesquisas e práticas em permacultura das instituições de ensino públicas tá? então é rede Neperma Brasil e o que que eu posso te falar em relação ao planejamento na cidade é possível mas quanto mais maior a cidade mais difícil você se adaptar você porque a gente consegue fazer muito muitas adaptações essa pergunta sempre surge nos cursos de permacultura você consegue fazer muita adaptação que melhora a qualidade de vida das pessoas mas pra você fazer ter uma sustentabilidade numa cidade você teria que começar a cidade de forma planejada então isso quanto maior e mais mais engessada tá a tua cidade mais difícil vai ser tornar ela sustentável o que se pode fazer são realmente adaptações como a reciclagem compostagem em casa e coisas parecidas pra se melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão né organizar hortas comunitárias e motirões sistemas de captação de água da chuva que uns doam água pros que estão de baixo tem um monte de forma de aplicar permacultura num planejamento urbano mas como falei quanto mais engessado o sistema mais difícil você tornar ele sustentável o ideal é você fugir né tentar fugir desses sistemas e buscar se você quiser ser sustentável de verdade quanto mais afastado das cidades grandes mais fácil você vai conseguir planejar o teu sistema né na cidade não necessariamente você consegue ter as cinco zonas né Marcelo vai depender muito de onde você está né é um zoneamento numa cidade digamos se você mora numa casa num bairro que tem consegue ter uma área verde é possível você ter uma hortinha em casa então você teria a tua zona 0 e 1 numa casa e você pode ter a tua zona 2 talvez 3 numa horta comunitária uma zona 4 seria o parque né os parques áreas verdes assim da cidade e a zona 5 seria as áreas de preservação mas você ter tudo isso perto de casa é muito mais difícil então isso necessita um planejamento e uma mobilização que nem sempre outra dificuldade da cidade as pessoas estão dispostas a abrir mão das suas porque pensa muita gente quanto mais gente tem mais difícil você chegar no consenso então na cidade em geral claro que tem exceções porque você pode ter vizinhos péssimos na área rural e você pode ter vizinhos ótimos na área urbana mas no geral quanto mais gente mais difícil se é de chegar a um consenso para conseguir ter um planejamento do teu bairro da tua rua que todo mundo aceite ter sistemas sustentáveis e sistemas produtivos coletivos né então mas é possível fazer dessa forma mas requer muito mais energia para a mobilização social nas cidades possível é beleza Marcelo gente só dando um recadinho eu coloquei aqui no chat a lista de presença da aula de hoje todo dia a gente vai ter uma lista de presença e quando vocês preencherem quatro listas você já tem direito ao certificado que a gente vai emitir no final do curso Marcelo voltando lá nos princípios tem um princípio que eu acho muito bonitinho que é o captar mais energia mas quando a gente olha assim tem aquela garrafinha o solzinho lá dentro e tal me vem muita lembrança placa solar e tal para eu captar a energia do sol mas não é só isso né aquele esse princípio ele tem muitas possibilidades e uma possibilidade muito mais simples você pode falar um pouquinho mais sobre ele o princípio esse princípio a frase dele é é a seguinte apesar do símbolo ser uma garrafinha com o sol dentro que é uma coisa que para nós da cidade remete realmente muito a isso a placa solar vamos aproveitar a energia quando a gente pensa em energia na cidade a gente pensa em energia elétrica e daí quando você amplia um pouquinho mais a visão você pensa em energia no sentido de calor ah então ah não eu posso ter uma placa de aquecimento de água no telhado mas eu ainda estou pensando né então a água passa por dentro de um caninho que é aquecido pelo sol e você pode armazenar essa água quente mas esse princípio o exemplo dele a frase de efeito desse princípio ela é num prazo muito maior ela é a seguinte é plantifeno enquanto enquanto tem sol quer dizer ela já pensa num sistema produtivo porque pensando nos países de clima temperado que não é o caso da realidade brasileira se eu não plantar as coisas que precisam ser plantadas na época no verão nas estações que não são frias eu não vou ter energia armazenada nas estações nas estações frias eu tenho que plantar nas estações quentes para ter nas estações frias então plante feno enquanto enquanto tem sol quer dizer eu tenho que plantar o feno no começo da primavera para eu poder colher ele até o final do verão antes do próximo inverno senão eu não vou ter feno para fazer o telhado da minha casa não vou ter feno para dar de alimento para os animais na época fria não vou ter os grãos para poder fazer pão para mim porque no inverno eu não vou conseguir ter então o sentido dela é muito mais amplo então não é só no sentido de produção de energia elétrica que é uma tecnologia hoje por exemplo energia fotovoltaica produção de energia elétrica a partir da energia solar é uma coisa que tem um potencial de custo cada vez mais barato custo econômico mas o custo ambiental até que ponto que esse custo ambiental é verdadeiro não vale muito mais a pena eu produzir energia a partir da fotossíntese das plantas que tem um aproveitamento muito melhor e utilizar essa biomassa para a produção de energia elétrica e calor e coisa parecida sabe enquanto que ah não mas o custo de uma placa solar super se paga mas você está pensando no custo econômico e não no custo emergético de energia de energia emboided energy de energia acumulada a quantidade de energia acumulada numa placa fotovoltaica que foi produzida que vem de extração de silício que é levado para uma indústria para ser beneficiado e transformado e juntado com placas de sei lá alumínio que também é extraído do solo que foi acumulado ao longo de milhares de anos para ser transformado naquela placa para a gente produzir energia elétrica que você vai consumir e ok acabou sabe até que ponto que isso é sustentável é uma coisa a ser pensada então pode se utilizar claro que se pode utilizar mas se pesar qual é o custo emergético da produção de cada item que você faz é aquela história do chá a quantidade de energia acumulada numa cadeia linear do chá para produzir um saquinho olha a quantidade de energia que você precisou para produzir aquele saquinho para você jogar fora então não é mais fácil eu produzir no jardim direto sabe a quantidade de energia num ciclo curto e a quantidade de energia num ciclo longo então a quantidade de energia acumulada para uma placa fotovoltaica é sustentável isso? pode ser dependendo se eu pegar se eu pegar uma placa fotovoltaica e levar para uma região lembra daquelas paisagens que eu mostrei quando eu falei de energia tinha uma paisagem num agreste e uma floresta talvez num agreste onde longe de tudo uma placa fotovoltaica faça muito sentido já numa floresta onde eu posso captar energia de várias outras formas por exemplo através da queda das águas ou da queima da biomassa e que isso não vai fazer diferença nenhuma para a floresta seja muito mais sustentável do que eu usar uma placa fotovoltaica e esse tipo de visão a permacultura vai nos dando perfeito, Marcela o André perguntou aqui também para a gente foi falado sobre a produção de excedentes qual seria o conceito de valor na permacultura pensando na troca desses excedentes que fosse capaz de fugir altos preços dos alimentos que hoje encontramos e faz uma pergunta aproveitar tá então eu bom não sou economista mas eu entendo muito mais de estruturas horizontais o conceito de excedente na permacultura ele não impede que eu compre alguma coisa mas para que que eu vou comprar se eu posso trocar pensa da seguinte forma qual é a coisa mais importante que você tem na tua vida além da tua vida claro aí a gente entra no conceito de valor o conceito de valor ele não deveria ser o conceito de valor econômico que é oferta procura o conceito de valor ele deveria ser baseado no tempo não faz sentido materiais e serviços que tem o mesmo que necessitam do mesmo tempo para serem produzidos terem valores diferentes então o valor o princípio de valor mais justo que existe é o tempo então não faz o menor sentido um trabalho de um médico ser muito mais caro do que o trabalho de uma faxineira ah tá mas tem todo o tempo investido para aquele médico conseguir aquela formação só que pensa o seguinte se você pensa em termos de comunidade olha olha para onde foi a pergunta né tipo a gente começa com uma questão estamos falando de valor econômico comunidade todo mundo tem o mesmo valor é a Luísa caiu ela está girando para mim vocês estão me ouvindo? a sua internet deu uma uma falhadinha também ah tá para mim você que começou a girar tá bom é então voltando por exemplo se nós nós fôssemos uma comunidade em que toda comunidade está comprometida com a evolução dessa comunidade a partir do momento em que alguém da comunidade resolve ser um médico porque a gente precisa ter um médico na comunidade para ajudar a cuidar da nossa saúde é importante ter um médico então essa pessoa que vai fazer medicina ela vai ter que ficar estudando durante cinco anos e olha como que a sociedade a nossa sociedade de consumo pensa hoje em dia eu fiquei cinco anos estudando para ganhar isso que eu ganho então é justo que eu ganhe mais quer dizer estou pensando em mim o tempo todo quando a gente pensa de forma horizontal enquanto nesses cinco anos em que eu fiquei estudando medicina alguém precisou trabalhar para produzir o meu alimento alguém precisou trabalhar para produzir as minhas roupas o meu a minha casa manter a minha casa limpa limpa e assim vai então quer dizer a sociedade está me bancando durante cinco anos para eu ter aquele diploma nada mais justo que eu retorne isso para a minha comunidade então a minha comunidade vai produzir alimento para mim minha comunidade vai dar estrutura para que eu estude para me manter fazendo curso para depois nada mais justo que eu devolva isso para a minha comunidade depois então quer dizer não tem porquê não foram cinco anos em que eu investi na minha formação para eu ganhar mais foram cinco anos em que a comunidade investiu na minha formação para eu dar o retorno para a comunidade então não é justo que um médico ganhe mais do que uma faxineira só porque ela essa faxineira só estudou até a quarta série porque ela estudou até a quarta série mas começou a trabalhar e se ela começou a trabalhar porque ela precisava trabalhar então era alguém que estava fazendo faxina enquanto eu estava estudando para chegar lá na frente quer dizer não deve existir diferença de valor entre o tempo porque a minha uma hora de trabalho é a mesma uma hora de trabalho daquela pessoa que está trabalhando com limpeza o que importa é o tempo então ela tem que ter o mesmo valor não pode ter diferença nesse sentido e agora vão chegar no compartilhar os excedentes eu posso produzir na minha casa eu tenho condições na minha casa por causa do relevo daquela história da leitura da paisagem eu tenho condições de produzir algumas coisas mas a minha casa fica no meio de morros então é um local mais sombreado e úmido o que eu consigo produzir aqui? eu consigo produzir banana algumas palmeiras algumas madeiras mas eu não consigo produzir hortaliça porque hortaliça precisa de mais tempo de sol então o que eu faço? eu vou produzir banana e eu vou trocar essa minha banana com o meu vizinho que tem um terreno plano e aberto e consegue produzir hortaliça então eu dou bananas para ele para ele ter bananas uma semana de consumo de banana normal dele e ele me dá algumas hortaliças que ele produz para eu conseguir me manter por uma semana não precisa ser um quilo por um quilo até porque um quilo de alface é muito alface enquanto que um quilo de banana é uma penca mas em compensação sei lá duas cabeças de alface me mantém por uma semana claro a quantidade de alface que eu preciso consumir não vou comer só alface como não vou comer só banana então quer dizer as trocas são possíveis e qual a medida? a medida da necessidade de cada um se eu tenho muita banana eu posso trocar muito produto com muita gente mas como eu quero um sistema equilibrado sustentável eu não vou ter tanta banana posso ter esse dente de banana porque quando colho um cacho eu não vou comer um cacho sozinho também senão ela vai apodercer no final mas eu posso distribuir para as pessoas e trocar por outros produtos de primeira necessidade que eu precise então a ideia é de troca um a um não preciso pagar por isso ah mas então não pode envolver dinheiro pode pode envolver dinheiro mas tudo que eu puder fazer diretamente troca a troca eu estou não necessitando de dinheiro então eu estou não envolvendo outras instituições no meio da nossa negociação quando eu envolvo dinheiro eu já estou botando um banco no meio pelo mais que eu pare diretamente para você mas esse dinheiro precisou vir de um outro lugar então ciclos curtos quanto menor o ciclo quanto menor o ciclo mais sustentável então para ter sustentabilidade alguns princípios são importantes ciclos curtos e diversidade o máximo de diversidade possível no menor espaço possível tanto de tempo quanto físico beleza Marcela ainda próximo dessa questão a Tamires pergunta como você enxerga a terceira ética da permacultura e qual a melhor forma que você tem de abordar qual a forma que você costuma abordá-la adoro adoro a terceira ética no site permacultura.ufsk.br tem uma postagem sobre a terceira ética você pode entra no site e busca terceira escreve terceira ética e daí tem uma postagem sobre isso que trabalha um monte de coisas a respeito da terceira ética ela é mais polêmica justamente porque ela envolve tudo isso que eu falei antes das relações humanas da questão do compartilhar os excedentes e ela historicamente nessa postagem eu falo tudo isso eu acho que se chama como é que é bom, não lembro o controverso o controverso terceiro princípio ético da permacultura isso é eu traduzi eu traduzi um artigo um artigo inglês que tinha esse nome que era o controverso terceiro princípio ético da permacultura então você pode buscar para a terceira ética que você vai encontrar terceiro princípio ético e o que que falava esse texto bom, é que na história da permacultura as éticas as éticas da permacultura a primeira sempre teve muito consenso a segunda sempre teve muito teve consenso assim, a mais a menos polêmica é a segunda ética que é cuidar das pessoas então não tem e a terceira ética sempre foi interpretada das mais diversas formas e isso dependia de quem fazia a leitura então o Bill Morrison propôs uma coisa daí depois outros autores propuseram outra coisa depois o David Holmgren propôs outra coisa na verdade ela significa a mesma coisa que é essa história de de partilhar para ter para todos esse é o espírito da terceira ética mas é ele pode ser dito de formas diferentes o que que a gente ops voltei ele pode ser dito de formas diferentes o que que a gente precisa partilhar então o Bill Morrison e a minha Mia Slay eles falavam assim a terceira ética é compartilhar excedentes inclusive conhecimento quando eu fiz meu curso de permacultura a gente dizia que tinha quatro éticas porque era cuidar da terra a primeira cuidar das pessoas a segunda compartilhar excedentes inclusive conhecimento sempre não ficar feio então compartilhar excedentes inclusive conhecimentos a terceira ética e a quarta ética seria limites ao consumo que na verdade ela está na terceira ética então é compartilhar excedentes inclusive conhecimentos com limite ao consumo porque o limite ao consumo ao consumismo na verdade seria porque o planeta nosso planeta é finito então não dá para a gente pensar como o sistema capitalista e neoliberal hoje em dia pensa ele trata a terra como se a terra não tivesse não tivesse limite mas a terra tem limite então para ter para todos numa quantidade para ter recursos para todos numa quantidade justa a gente precisaria de muitas terras e o que acontece para gravar tudo isso a gente tem ainda pessoas que acumulam então se as pessoas acumulam para eu ter alguém vai ter que ficar sem isso é base do sistema capitalista atual então o compartilhar excedentes trabalha isso tem que ter para todo mundo da mesma forma da mesma quantidade chamem como quiser Marcelo eu gostei também que você fez uma comparação dessa ética com a perninha da economia do tripé do desenvolvimento sustentável só que é uma economia vista de uma forma mais ampla também não é essa economia de curto prazo imediatista é uma coisa que você está pensando também nas gerações que vem à frente é por isso quando a gente compara com o tripé do desenvolvimento sustentável eu não acho uma comparação precisa ela é uma comparação simplista por isso que está bem lá no começo da apresentação é uma comparação simplista porque é uma coisa que as pessoas já conhecem mas ela não é sinônimo eu acho a ética da permacultura muito mais completa do que do que o tripé do desenvolvimento sustentável porque o tripé do desenvolvimento sustentável ele é limitado e as pessoas acham que uma sustentabilidade econômica é suficiente e entendem como sustentabilidade econômica a minha empresa consegue se manter eu consegui produzir e vender aquilo nos preços necessários para eu repor o meu custo quer dizer ele não está pensando numa forma ampla ele está pensando numa forma completamente restrita e é muito mais do que isso que é uma coisa que para quem é acadêmico e quiser pesquisar o Inacir Satches questionou isso lá atrás ele já dizia que não o tripé do desenvolvimento sustentável não existe é muito além disso só que a visão de Satches também era limitada ele ficou muito limitado numa visão global produtivista eu diria sabe ele pensa em muitas outras coisas além de três mas ele ainda é muito limitado eu diria que a permacultura é muito mais complexa do que o propósito pelo Satches e no fim das contas a gente precisa dessa ética para conseguir atender as outras duas você não consegue compartilhar se você não compartilhar os excedentes você não consegue cuidar das pessoas e nem cuidar do seu anito é o teu cuidado das pessoas por isso que uma leva a outra e você inverteu a ordem nunca tinha pensado dessa forma mas realmente sem a terceira ética você não vai cuidar das pessoas de verdade mas cuidar das pessoas que estão só ao seu redor da sua família isso porque aí é fácil você pensar no seu umbigo aquela história então eu estou pensando nos meus não, eu estou cuidando das pessoas não por isso que o pensar global é muito importante mas o agir é local e aí é aquela máxima antiga da sustentabilidade pensar global é muito importante mas o agir tem que ser aqui tem que ser na minha rua no meu bairro na minha casa e na minha vizinhança agir tem que ser local senão não é sustentável mudando um pouquinho de assunto tem umas umas discussões mais recentes que falam que inclusive a pesquisa que a gente faz na universidade ela tem que ser de impacto local claro que a gente também tem que pensar no global mas o local é o mais importante que é ali que você vai conseguir fazer a diferença aí eu faço sempre essa associação exato exato preciso a Aline também perguntou no desenho da permacultura é necessário ter a produção de alimentos a fonte de alimentos pode ser alóctone deve ser de fora né se você pode trazer alimento de fora Aline você me corrigiu se eu estiver errada tá precisa produzir alimento na permacultura vamos pensar de uma forma menos menos restrita não mas você precisa produzir alimento localmente então se eu pensar numa comunidade pensa uma ecovila não precisa nem ser um bairro pode ser uma ecovila tipo uma sei lá umas dez famílias que se reuniram e resolveram construir uma uma pequena sociedade sustentável de verdade baseada na permacultura é o caso do médico sabe tipo se o médico atender o dia todo ele não vai ter tempo pra plantar né então ele pode ser pago em alimento e daí eu vou dar um exemplo bem interessante de uma experiência que eu tive eu fiz um estágio da agronomia em um assentamento um assentamento do da reforma agrária do MST que fica em Dionísio Serqueira oeste extremo oeste de Santa Catarina limite com Paraná e com Argentina lá naquele lá na fronteira quase o assentamento conquista na fronteira é um assentamento que ele é todo coletivo boa parte dos assentamentos da reforma agrária não são são assentamentos em que cada família ganha uma área produtiva esse assentamento ele é coletivo então cada família todo o assentamento é de todas as famílias e cada família ganha um pequeno lotezinho para construir a sua casa explico então é uma área grande assim e de todo assentamento e cada família falando em linguagem permacultural ganha a sua zona zero e um então as hortaliças para consumo imediato é diferente que você queira ter você pode ter ao redor da tua casa então ganha casinha e digamos vai 20 metros para cada lado ao redor da tua casa e é isso que cada família ganha e todas as pessoas desse assentamento desse assentamento precisam trabalhar trabalhar 8 horas por dia e o que que tem no assentamento tudo nesse assentamento eles tem escola tem posto de saúde tem a sede administrativa do assentamento que é quem faz toda a parte de venda comercialização organização social mesmo tem uma tem um salãozão grande para festas que é do lado de uma igrejinha da comunidade também do assentamento tem pessoas das mais diversas religiões todas as religiões podem ser podem utilizar esse salão para manifestação das suas crenças tanto o salão quanto a igreja que acaba sendo um centro ecumênico no caso e todas as pessoas precisam trabalhar 8 horas por dia a maior parte do assentamento inteiro trabalha na parte produtiva de alimentos então esse assentamento ele produz para exportar para fora do assentamento então eles tem produção de leite eles tem produção de madeira eles tem produção de lavouras de milho trigo soja e outras coisas mais e eles tem hortali tem uma horta gigantesca que produz os mais diversos alimentos eles tem área de apicultura tudo isso dentro do assentamento eu fiz estágio lá durante um mês e eu ficava ficava dois a três dias em um setor diferente então passei por todos os setores sabe trabalhei na na lavoura fiz ajudei a fazer plantio com tatores grandes e tal são áreas grandes trabalhei na silvicultura ajudei a cortar madeira para fazer a casa das pessoas ou para produzir lenha para as pessoas utilizarem trabalhei na horta trabalhei na apicultura trabalhei na bovinocultura eles tem bovinocultura de leite trabalhei com educação ambiental na escola e acompanho um dia só a administração tá mas então todo mundo precisa produzir alimento? não o administrador que tá lá trabalhando na administração ele trabalha na administração então ele não tá botando a mão na hortaliça o dia todo o cara que trabalha na produção de madeira ele produz madeira mas tudo é produzido para todos então quer dizer todo dia sai alimento para todas as famílias de acordo com a quantidade de de membros que tem na família eles recebem arroz produzido por eles eles recebem trigo produzido por eles ou farinha beneficiada do trigo produzido por eles ou milho uma cesta de hortaliças acho que toda semana eles recebem algumas coisas são todo dia algumas coisas são toda semana eles recebem e vários outros produtos recebe leite recebe carne que é produzida por eles também também tem galinha também tem porco quer dizer eles produzem por tudo quer dizer esse assentamento é altamente sustentável e produz esse dente ainda que eles produzem leite para fora o que eles produziam para fora se não me engano era leite acho que mais leite madeira e grãos assim isso é o que dava renda financeira para eles todo mundo trabalhava todo mundo recebia uma alimentação e recebia uma parte do dinheiro que era vendido do que era vendido voltava para a cooperativa para os custos da cooperativa porque é a cooperativa de moradores do assentamento e dava uma rendinha por mês para os trabalhadores para quem trabalhou mesmo que seja o médico o médico não trabalhou com produção mas ele estava lá o médico do posto de saúde tem engenheiro agrônomo o engenheiro agrônomo era um assentado que foi liberado inclusive ele é contemporâneo meu da agronomia ele foi liberado pelo coletivo do assentamento para ir para a cidade e passar 4 anos estudando agronomia 5 anos estudando agronomia depois voltou para trabalhar no assentamento e dar assistência para toda a cadeia produtiva e daí ele recebe mais mas não todos recebem a mesma coisa por quê? porque ele foi liberado para fazer isso que o objetivo é investir no coletivo quer dizer a gente dá exemplo mas é assim é a forma de pensar o coletivo isso aí a Tamir escreveu aqui tem uma frase que atribui a Bill Mollison mas ela não tem certeza se é dele mesmo aí se o Marcelo souber também que diz que cultivar seu próprio alimento é como imprimir seu próprio dinheiro não acho que não é do Bill Mollison essa frase é famosa mas eu acho que não é do Bill Mollison mas é nesse sentido você vai aproveitar o que você tem lá para se sustentar é essa lógica aproveitar aproveitar o seu a sua paisagem isso e lembrando que a sua paisagem não é sua ela pode ser da sua comunidade é a gente aprender a pensar no coletivo com certeza gente mais alguma questão? 20 para 7 se não aparecer nada eu já vou agradecendo o Marcelo deixa eu esperar mais um minutinho Marcelo que tem uma uma diferencinha aqui entre o a gente falar e eles escutarem por conta do programa eu tenho uma pergunta depois caso não apareça uma pergunta para você mesmo? não não para você sobre a programação eu posso falar um pouco sobre outras coisas também pode falar para mim pergunta então pode me interromper sem aparecer a pergunta aí qual o restante da programação? então amanhã tem o Arno falando de ecologia o Arthur vai falar de leitura de paisagem na quarta depois a Dirlane vai falar sobre saneamento ambiental e ecológico e a Ana Carolina que está aqui no chat vai falar de bioconstrução na sexta bem legal certo claro isso é uma coisa que é legal chamar atenção também isso aqui é só um curso de introdução o PDC de verdade ele tem 72 horas no mínimo no mínimo então não era o nosso objetivo atender a todos os os pontos que devem ser tratados a gente só fez um apanhado assim do que a gente achava que dava para a gente ter uma ideia geral do curso mas quem quiser depois vale se aprofundar sempre vale se aprofundar quem puder tiver acesso a algum PDC próximo de onde vocês moram é bem interessante vale muito a pena eu já fiz dois e acho que vou com o meu terceiro também um quarto né é eu fiz mais de um também eu recomendo o que eu posso falar para vocês é eu passei para vocês todos os conteúdos que estão trabalhados num curso de permacultura num curso de planejamento em permacultura né e são muitos e sem dúvida vocês não vão não vão passar vocês não vão se tornar permacultores em uma semana de curso mesmo que fosse oito horas por dia porque ele tem que ter no mínimo 72 horas e é consenso em nível de Brasil em nível de mundo que 72 horas só é possível se for intensivo conteúdo 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 muito conteúdo se é o próprio Bill Mollison os cursos dele são muito teóricos na Austrália quando é curso de 72 horas é não né já foi mas tipo assim curso de 72 horas são cursos que tipo você vai não dá tempo ele falava isso não dá tempo de ter prática porque se você tiver tá certo que quando a gente faz a prática a gente assimila outros conceitos também práticas são boas mas dependendo das práticas você perde muito tempo numa prática que precisa você tá perdendo conteúdo então quer dizer 72 horas é um curso intensivo muito intensivo pra você ver tudo que que dá pra ser visto num curso de permacultura tem vários cursos de permacultura completos na internet inclusive no site da rede Neperma Brasil a gente tem todo o conteúdo do PDC tá lá tem sabe mas em vídeos distintos né tem vídeos com todos os conteúdos lá então vocês podem assistir e vão ter os conteúdos esse vídeo vai tá lá depois os vídeos todos desse curso também vão tá lá depois legal e daí tem mais curso entendem então quer dizer vocês podem acessar o conteúdo mas pra se tornarem permacultores vocês precisam ter todo esse conteúdo e obviamente praticar 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 porque é na prática que você vai vendo que aquela teoria não é bem assim que tem a realidade local e isso é prática então a formação a formação do permacultor não para não acaba né no PDC a partir daí você vai botar em prática e vai aprofundando o que o PDC vai te dar é a base pra você começar a fazer a leitura da paisagem adequada e a leitura da paisagem num sentido mais amplo que não é só na paisagem física porque o que vocês vão ver de leitura da paisagem no método de planejamento é a leitura física mesmo é aquilo que eu falei é a interferência do sol ventos sombra sons né mas a leitura da paisagem no sentido amplo seria a leitura realmente do meio onde você está inserido é você e daí você conseguir fazer todas essas análises tanto ambientais físicas quanto das relações sociais a partir da forma de ver da permacultura e daí você vai começar a perceber que tipo cara isso aqui não está sustentável a partir do momento que tem alguém centralizando centralizando poder informação ali isso não está sustentável porque tem uma centralização tem uma monocultura isso aí Marcelo não veio mais nenhuma questão não não sei se você quer falar mais alguma coisa quero desejar a vocês um ótimo curso e que depois busquem mais materiais e me colocar à disposição assim como toda a nossa equipe para contatos e para tirar dúvidas e para e convidar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais tanto no YouTube tem um bobeirinho né Marcelo tanto no YouTube tem no Facebook tem no Instagram tem não sei busquem Rede Neperma Brasil que é uma rede acho que você precisa abrir ainda Marcelo se não tem a gente abre e não a gente não tem TikTok ainda mas é uma ideia mas isso é de gente para tocar inclusive se alguém quisesse voluntariar para ajudar são bem vindos a produzir material porque produzir material é muito bom trabalhar com educação verdade aqui Marcelo muito obrigada então pela sua presença obrigada a todo mundo que esteve aqui também assistindo fazendo pergunta amanhã também estejam estejam aqui no mesmo horário no mesmo bate-horário no mesmo bate-canal só o link que vai mudar né o link é aquele que vocês receberam por e-mail agradecer muito Marcelo eu sei da sua correria muito obrigado por disponibilizar esse tempinho para a gente muito obrigado eu saí da fazenda correndo para vir para cá porque eu jurava que era seis horas faz parte faz parte obrigada e obrigada a todos e até amanhã obrigado a todo mundo tchau 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 tchau